O governo da Argentina prepara uma saída gradativa das restrições ainda em vigor no país para conter a pandemia do coronavírus, que, como antecipou o presidente Alberto Fernandes nesta sexta-feira, incluirá o retorno do público em eventos e a viabilização do turismo internacional. O presidente apresentou os primeiros detalhes do plano de abertura, que será incluído em um decreto do governo e vinculado ao avanço da campanha de vacinação. Ainda salientou que essa decisão permite o avanço na frequência escolar e também se referiu ao retorno do público aos grandes eventos, bem como a viabilização do turismo internacional para quem apresentar o calendário completo de vacinação. Fernandes destacou a queda de casos que o país apresenta há dois meses, após uma segunda onda que deixou números recordes de infectados e óbitos. Também se referiu à situação econômica do país, mergulhado em uma crise desde 2018 e que a pandemia agravou, mas disse que está otimista para o futuro. A Argentina cresce, recupera empregos e vai recuperar ingresos. Para que chegue a todos esse crescimento, e, por isso, nós vamos incorporar mais setores para a reactivação. A Argentina cresce, recupera empregos e vai recuperar ingresos.